Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, feliz ano novo pra todo mundo, com muita paz, saúde e prosperidade. Peça sua inscrição, a gente tá aqui ó, direto, saiu notícia, a gente atualiza o Fogão Next F5 e sempre saiu no Notícia Nova. E agora, segundo o Matheus Medeiro, o Botafogo fará uma proposta pro Everton Ribeiro, caso se confirmar que ele vai sair do Flamengo, que o contrato dele se encerra daqui a pouquinho, olhando aqui no relógio, daqui a pouquinho, daqui a umas 5 horas, quando começar o Fogos de virada de ano, o Everton Ribeiro vai ficar livre, pode assinar com qualquer clube. Então o Botafogo fará uma proposta, a matéria completa, tá lá no Fogão Next, a gente tá aqui, conectado, nem tomei meu banho ainda, pra se arrumar, não é pra se arrumar não que eu vou ficar em casa, mas não é pra tomar o banho, pra trocar de roupa, falar agora acabou o serviço, não, a gente tá aqui sempre trazendo notícias, sempre trazendo informações, por isso então pra valorizar aqui o canal, o canal que é a voz do torcedor, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, se inscreva aqui no canal, vem aqui embaixo, me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo, só pra vocês terem ideia, o nosso grupo de WhatsApp do Botafogo tem mil alvinegros. Valeu, feliz ano novo pra todo mundo, qualquer novidade, a gente tá aqui conectado e trazendo informações pra vocês.